Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou brilho na Igreja Evangelica Assembleia de Deus, minha série missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu gostaria de trazer um rápido ensinamento acerca dos irmãos de Davi. Eu tenho certeza que em algum momento você já se deparou com um pregador ministrando a palavra do Senhor sobre quando o profeta Samuel é enviado por Deus até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. Então o pregador, na sua mensagem, ele começa a citar o nome dos irmãos de Davi só que ele só consegue citar três nomes porque aqui na passagem só deixa registrado os três primeiros nomes e depois o pregador ele pula. Então passaram todos os irmãos de Davi e nenhum deles foi escolhido rei. Então nesse vídeo eu gostaria de trazer para você o nome de pelo menos sete dos filhos de Jessé incluindo Davi. Porque aqui no texto bíblico diz que passaram os sete filhos de Jessé diante de Samuel porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido isso. Então aqui naquela ocasião Jessé apresentou os seus sete filhos. Davi não estava incluído. Então isso significa que Jessé tinha oito filhos. Só que a passagem que eu vou mostrar para você que está no livro de 1 Cronicas no capítulo 2, do versículo 3 em diante, vai citar apenas sete filhos de Jessé incluindo já Davi. Então aqui não mostra oito. Alguns estudiosos acreditam que um desses filhos de Jessé já tinha falecido ou ele ainda não tinha nascido quando foi registrado aqui nessa passagem do livro de Crônicas. Então se você é pregador, se você gosta de pregar e você gostaria de na mensagem você citar pelo menos seis nomes dos filhos de Jessé então você vai pegar esses versículos que estão escritos no livro de 1 Cronicas no capítulo 2, o versículo 3 em diante, narra o nome de seis desses filhos de Jessé. Então diz assim, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e a Binadabe, o segundo, e Simeia aqui no Nihês chama de Samar. Você vai ver que no versículo 6 ele apresenta Eliabe, no versículo 8 ele apresenta Abinadabe e no versículo 9 ele apresenta Samar. Esse Samar também é conhecido como Simei ou Simeia. Aqui em Crônicas ele está sendo chamado de Simeia, mas esse é Samar que era o terceiro filho de Jessé. A Natanael o quarto, a Radai o quinto, a Ozen o sexto e a Davi o sétimo. Então aqui você vê registrado o nome de sete filhos de Davi, incluindo, ou seja, sete filhos de Jessé, incluindo Davi. Então o primeiro era Eliabe, depois Abinadabe, depois Simeia ou Samar, como a maioria conhece, Natanael, Radai, Ozen e Davi. Então era apenas um rápido vídeo mesmo, só para mostrar para você que gosta de se aprofundar nas escrituras e nas suas mensagens e pregações você citar o nome de pelo menos seis desses filhos de Jessé que foram apresentados diante do profeta Samuel e que foram reprovados. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, agora você já sabe o nome de pelo menos sete dos filhos de Jessé. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitos pregadores em suas mensagens quando forem pregar sobre a unção do profeta Samuel sobre a cabeça de Davi, quando Davi foi ungido rei através do profeta Samuel. Bom, então era isso, espero que você tenha gostado, um forte abraço, você pode também deixar um comentário por baixo e estarei respondendo o mais breve possível. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.